Olá galera, bem-vindos ao segundo vídeo onde nós estamos aqui recebendo o Leonardo da EasyTech e nós vamos demonstrar a vocês neste vídeo, vamos falar um pouquinho a respeito do produto GT1 da EasyTech um vitrificador de superfícies, aonde o Leonardo vai nos explicar um pouco mais a fundo sobre o produto mas não iremos demonstrar a aplicação neste vídeo, aguenta aí, assiste até o final esse vídeo e depois nós colocaremos um link aonde você vai poder ver a aplicação do produto que é um vídeo que o Leonardo já fez, certo? Vamos lá, o GT1 é um produto que a gente desenvolveu para vitrificação de superfícies de pintura automotiva pode ser também aplicado nas rodas e outras superfícies e ele é um produto que é bastante diferente dos produtos que se vendem atualmente no mercado ele tem uma consistência diferente e ele foi desenhado justamente dessa forma para que ele não gerasse nenhum tipo de risco na aplicação em relação à exposição a produtos tóxicos e ao mesmo tempo que não tivesse nenhum risco na aplicação no sentido de geração de mancha e dificuldade na aplicação e remoção então é um produto simples de aplicação e remoção simples mas que também não deixa de entregar performance a composição dele basicamente é cerâmica ou seja, cerâmica não é particulada com compostos de repelência para que ele consiga entregar um nível adequado de dureza longevidade em relação à geração de brilho, proteção e repelência então é um produto extremamente simples de aplicar com secagem rápida e o objetivo é esse mesmo, é promover facilidade, performance e nenhum tipo de risco ou nocividade à saúde quando nós falamos também de aplicação de vitrificador é comum muita gente já reclamar, muitos aplicadores de produtos que eles... por exemplo, você vai trabalhar num carro que tem um verniz muito macio você faz todo o acabamento e você sabe que é difícil chegar num acabamento zerado 100% num verniz macio e durante a aplicação do vitrificador, em algumas marcas muita gente tem dificuldade na hora de remover porque tem que colocar uma força excessiva às vezes e acaba marcando a pintura na verdade, Bruno, os vitrificadores, a alma do vitrificador é o substrato que você usa para geração de dureza do que você usa para repelência, isso claro, misturado no meio e tudo mais mas isso é o que transforma a alma do... que faz a alma do vitrificador então tem vários tipos de substratos que eles vão te gerar benefícios diferentes mas ao mesmo tempo também dificuldade, algumas dificuldades talvez na aplicação em detrimento daquele benefício então, fazendo um parênteses em relação a isso hoje no Brasil, os deterres brasileiros, eles têm muita sorte porque nós temos um mercado muito cheio de opções então, hoje a gente pega marcas de compostos, de vitrificadores a gente chama de infinidade e até para que a pessoa possa, conhecendo todas as marcas escolher aquela que o cliente dela mais se adequa, se identifica e que ela também entende que pode gerar aquilo que precisa então, diferente da dificuldade de aplicação, a gente tem hoje muita marca boa no mercado e isso é bom para o consumidor, afinal, o cara que usa coaching e tudo mais Exato e assim, se você também está assistindo e você não sabe o que é um vitrificador de pintura para resumir aqui então, o Leonardo vai dar uma explicação só para resumir o que é um vitrificador de pintura O vitrificador, o que nós chamamos de vitrificador no Brasil, o mundo chama de coaching nada mais é que uma proteção em cima do verniz da pintura que vai minimizar os danos em cima do verniz da pintura protegendo a originalidade da superfície então, nada mais é que uma camada que normalmente é formada de um substrato gifio, cerâmico ou resinado que vai ajudar a promover proteção, proteção adicional e permanente de longo prazo na superfície ou seja, se você aplica um vitrificador no seu carro desde zero, por exemplo tirou ele zero da concessionária, provavelmente você vai ter que fazer um preparo da superfície porque ela não vai estar pronta para receber o produto e depois você faz a aplicação e leva para algum profissional fazê-la feita essa aplicação, a durabilidade em média cuidando do carro direitinho, lavando ele mensalmente, deixando ele dormir em garagem fechado isso é muito importante, isso é fundamental mas a durabilidade desse produto, nos testes que a gente fez tantos testes físicos e químicos, é uma durabilidade de 40 mil quilômetros aproximada então, por que a gente não coloca uma duração como outras empresas em anos? porque na verdade, você pega às vezes um representante comercial que roda, sei lá, 8 a 10 mil quilômetros por mês, faz viagens longas você não vai conseguir chegar a 2, 3 anos fica mais difícil estimar, né? muito, porque o atrito com o ar, enfim, com outros agressores devido a quantidade de giro, ela é muito grande então dificilmente o coaching chega a 3 anos então a gente procura sempre trazer a durabilidade dos nossos produtos de acordo ou com as lavações, quantidade de lavações ou com a quantidade de quilômetros rodados no caso do GT1, aproximadamente 40 mil quilômetros e se alguém for te vender um vitrificador uma vitrificação na pintura concessionária, o que for não caia no erro de achar, de se enganar imaginando que aplicando um vitrificador na pintura e seus problemas acabaram e que seu carro está totalmente protegido e livre de qualquer risco na pintura que nada vai causar danos na sua pintura e que você nunca mais vai precisar inserir o carro e tal na verdade, é diferente ele exige uma manutenção ele exige um cuidado na lavagem, certo? para não contaminar, porque com o tempo acaba contaminando e ele exige uma manutenção que depois a gente vai falar desse produto específico, mas... a gente vai falar disso e o que tu falou é extremamente importante porque é até um alinhamento de expectativa para quem usa coach porque a proteção em cima da pintura é uma proteção que apesar de ser uma proteção rígida maleável, porém rígida é uma proteção extremamente pequena extremamente fina então, é claro, ela está sujeita às agressões do dia a dia então, o cuidado que você tem que ter é o mesmo a grande diferença é que a quantidade de vezes que você vai ter manutenção seja para limpeza e tudo mais ela vai ser menor porque o teu carro vai ter um brilho um brilho maior e mais duradouro ele vai sujar menos vai ter menos necessidade de limpeza pesada, exatamente então, baseado nisso você vai ter menos manutenção também mas vai ter então, é importante que você saiba muito bem como fazer essa manutenção então, tem dúvida entra no site da HortWox dá uma olhada nos vídeos deles que são excelentes e aprenda lá como fazer uma manutenção adequada no seu carro lavar da maneira apropriada e tudo isso vai ajudar a ter longevidade no produto aplicado no seu carro isso aí a vitrificação, então, vocês podem buscar mais informações se for com dúvida, deixe aqui também a gente vai respondendo então, fiquem à vontade para tirar dúvidas o canal aqui é aberto no Youtube, no Facebook no nosso chat direto, no e-mail do contato, no telefone o que for preciso então, nós vamos seguir aqui e na semana que vem vocês vão ficar com um vídeo a respeito do produto que faz a manutenção do vitrificador GT1 certo? um grande abraço a todos e conte conosco conte com a EasyTech também se tiver dúvidas Leonardo Leonardo grande abraço um abraço